Primeira pergunta sobre a podridão dos porcos, pensei em a gente trabalhar essa mania que o ser humano tem de querer nos separar desse lado animal Isso que tu chamou de podridão dos porcos, pelo que eu entendi, é para a gente demonstrar, atribuir um significado a essa expressão como o fato das pessoas ignorarem o seu lado animal, ignorarem esse seu lado mais bestial e quererem viver a vida em um polo positivo Isso significa achar que tem que estar sempre sorrindo, achar que tem que estar sempre feliz e que o mundo vai ser lindo o tempo inteiro que você tem que ser lindo o tempo inteiro e que ignora que faz parte da existência humana a parte do sofrimento, a parte da raiva, do ódio e como eu disse ali, a parte do medo que eu estou falando dessa potência não como se eu estivesse defendendo ou como se eu estivesse criticando muito menos da matrix como se eu estivesse defendendo ou criticando, estou fazendo uma análise a potência existe, e ela causa um bônus e um bônus então qual que é o bônus, é a possibilidade de você usá-la, entendê-la e usá-la a sua e crescer qual que é o bônus, ver que outras pessoas vão estar fazendo a mesma coisa significa que várias pessoas vão estar crescendo e gerando uma competição muito brutal entre elas e isso traz desigualdade entre as pessoas, então tem uma diferença entre nós falar sobre a potência do indivíduo você olhar pela ótica do indivíduo, outro olhar pela ótica da sociedade, ter um olhar mais macro sobre as coisas então a segunda pergunta que você me pede para falar sobre como a matrix é organizada o que organiza ela, como ela é e como é essa a potência do ser humano em relação a ela então essa organização da matrix é algo que está acima de nós, é um sistema ao qual o mundo funciona se quiser chamar de capitalismo, tudo bem, mas eu acho que é mais complexo do que isso então é algo que está acima de nós, não depende de nós, isso mais ou menos faz o molde da matrix o que complementa esse molde é a maneira com que o ser humano se comporta em relação a isso como a potência faz as pessoas caminharem para frente, ter vontade de vencer na vida e de superar os seus obstáculos que é mais ou menos se misturando com o significado que a gente dá para o ego isso cria um movimento entre todas as pessoas uma espécie de competição e isso dá nome ao que tu chama de um jogo, de saber jogar o jogo, o jogo da matrix, é basicamente isso e essa potência está sempre levando as pessoas para cima e como o mundo é dessa maneira que eu falei, capitalista, isso não é crítica, eu tenho que deixar bem claro para as pessoas que estão ouvindo isso isso não é uma crítica significa que eu sempre posso trocar o meu tempo, o meu esforço, o meu conhecimento por uma moeda de troca e essa moeda de troca eu posso comprar qualidade de vida, posso até comprar tempo e posso comprar objetos que são símbolos de poder que aí a gente entra nessas pessoas que querem ostentar e o ego animalesco dessas pessoas basicamente essa fúria, ela quer atribuir objetos de poder em si mesmos para ser visto como alguém poderoso, já que tudo é uma grande competição instintivamente todos nós estamos competindo e não estamos mais na selva, não somos mais homens das cavernas, não precisamos mais competir por fêmeas para acasalar mas estamos competindo pela atenção das pessoas estamos competindo para ser melhor do que os outros e isso a gente olha com a nossa moral e diz cara, isso é feio, isso é errado, mas a gente não percebe que isso é perfeitamente natural e que as pessoas compram objetos de poder para si mesmas para serem vistos aos olhos dos outros como alguém poderoso o que, como a gente está falando da sujeira da matrix, muitas vezes isso não é a pessoa em si mesma a pessoa não é poderosa em si mesma, a pessoa está tendo um símbolo de poder ou seja, é apenas um símbolo de poder, mas não é o poder em si ainda na resposta número 2, eu falo ali que nós tivemos com o tempo grandes guerreiros, grandes filósofos, grandes artistas e que foi daquela época, naquela época foi a maneira com que eles tinham de manifestar a sua potência onde naquela época o mundo não era como é hoje, nos modos que é hoje ou seja, o mundo mudou e simplesmente a maneira de manifestarmos a nossa potência mudou quando eu coloquei ali a palavra grande, tivemos grandes filósofos significa, em questão de potência, sempre é disso que nós estamos falando aqui que para que um fosse grande, outro teve que se sentir menor então sempre quando você coloca um esforço em si mesmo e tenta ficar melhor em alguma coisa em algum ponto, em alguma parte do mundo, em algum sentido, na mesma quantia, alguém saiu perdendo não no sentido de perder, que ela perdeu alguma coisa, ou ela perdeu uma competição ali objetiva, mas não se você ficou melhor em alguma coisa, você criou um distanciamento entre você e a pessoa que faz a mesma coisa que você então ela saiu perdendo um pouco por esse distanciamento ou ela saiu perdendo porque sentiu inveja de você, por você ser melhor do que ela ou por você talvez ser mais rico do que ela e poder comprar alguma coisa então em algum momento, de alguma maneira, na mesma proporção, alguém saiu perdendo é sempre um jogo de perde e ganha, embora a gente não perceba eu acho que o que é esse jogo, é você jogar esse jogo de capitalismo barra potência de andar pelos modos da matrix e subir de nível individualmente dentro da sua vida, dentro da sua realidade e não no sentido amplo, no sentido de melhorar o mundo tem um momento que você fala assim, as pessoas falam sobre isso, as pessoas criticam sobre isso eu concordo que dá um certo nojo de ver as pessoas criticando tudo como se fosse legal criticar tudo, críticas vazias, porque quando a pessoa critica parece que ela é a fodona ela se acha foda por estar criticando, então ela se coloca em uma posição de messias, como quem diz assim eu sei algo que você não sabe, mas na verdade são críticas vazias e aí tu diz assim mas ela apenas critica, mas não faz nada para mudar aí nesse ponto eu discordo, porque eu não acredito em mudança eu não acredito que que alguma pessoa possa fazer algo que vai mudar esse jogo o sistema, a maneira com que ele funciona é absurdamente maior que um indivíduo, que vários indivíduos então não existe a possibilidade de mudança o mundo é o que ele é hoje porque foi acontecendo ao longo de décadas e coisas grandes, só coisas grandes mudaram realmente o mundo em alguns aspectos para melhor, em outros aspectos para pior então não existe a possibilidade de você mudar existe a possibilidade de você mudar o patamar da sua vida sem prejudicar os outros é por isso que existe o desenvolvimento pessoal para que você a nível de indivíduo mude o patamar da sua vida no quesito jogo, voltando ao tópico inicial seria o fato de você crescer dentro do sistema então algumas pessoas podem entender isso como enriquecer mas esse é um entendimento muito muito errado muito muito simplista, porque é muito mais profundo do que isso e como a gente tem ali os comportamentos a gente tem as partes negativas, temos o ônus disso tudo então como eu sempre falo o ônus é sempre a competitividade entre as pessoas a comparação entre as pessoas e a ansiedade gerada por crescer na vida o que seria certo e errado dentro dele é preciso pensar onde começa e onde termina essa ética dentro de um jogo aí eu coloquei ali que a minha opinião pessoal dentro disso tudo é que vai variar muito de pessoa para pessoa de objetivo para objetivo tem pessoas que querem mesmo ficar ricas e foda-se e tem pessoas que querem mesmo ajudar a humanidade cada um vai ter uma margem diferente de onde começa e onde termina a ética dentro do jogo e a ética para mim termina quando você cresce prejudicando alguém ou quando você cresce em cima de uma mentira ou quando você tem alguma coisa que é absurdamente vazia e só beneficia a você mesmo ou quando a única coisa que você quer é apenas ser admirado apenas ter vaidade como eu disse essa admiração faz parte da potência a vaidade faz parte da potência mas ela só faz parte, ela não compõe o todo quando o seu todo é apenas vaidade você corre atrás de um objetivo que é uma mera ilusão e aí você acaba prejudicando outras pessoas você está jogando o jogo, mas está jogando o jogo sujo então tem uma diferença entre você jogar o jogo e fazer um jogo sujo e claro, ainda tem as pessoas que não jogam o jogo sempre vai ter essas pessoas essas pessoas provavelmente são a mão de obra usada pelas pessoas mais espertas que fazem o jogo sujo então são as pessoas que nunca crescem em absolutamente nada aí vem a pergunta ok Copini se todas as pessoas têm potência se todas as pessoas veem os seus vídeos e jogarem esse tal de jogo o que acontece? nem todas as pessoas vão ganhar esse jogo e apenas o que vai acontecer é a competitividade aumentando entre elas isso já vem acontecendo muito a potência é esse nosso instinto visceral que na verdade ele existe em todos os seres vivos cada um de uma maneira diferente e hoje isso é tão complexo de entender porque o mundo se tornou complexo então essa potência manifesta-se de uma maneira bem complexa e que você pode olhar para ela sem defender, apenas analisando dizendo que pela ótica do indivíduo é uma coisa que te faz poder crescer você pode aprender como ela funciona, saber como você coloca a sua potência no local certo como você se torna extremamente bom em alguma coisa sem depender de motivação barata é simplesmente sendo uma pessoa excepcional e sendo excelente naquilo que você faz, isso só vai te trazer ganhos mas se você olhar de um ponto de vista macro, de um ponto de vista da sociedade nós temos um mundo de muitas pessoas crescendo muitas pessoas sendo boas naquilo que elas fazem o que faz com que sempre se tenha mais competitividade o que faz com que se tenha sempre melhores resultados e melhores produtos aumentando a exigência das pessoas que consomem esses produtos esses serviços, essas coisas, conteúdos, qualquer coisa que seja sempre as pessoas vão estar mais exigentes o que se cobra cada vez mais da pessoa que está jogando o jogo da pessoa que está executando a sua potência então tem o ônus e o bônus e outro ponto de vista também temos o ônus e o bônus por exemplo, não é só o resultado, não é só a competitividade o resultado não é só ter um mundo de pessoas depressivas e ansiosas pessoas que se comparam, pessoas superficiais, pessoas que vendem a alma por dinheiro não é só esse o resultado o resultado positivo é que tudo que nós temos hoje é absolutamente tudo, todas as coisas materiais, todos os serviços, todas as tecnologias, todas as facilidades por exemplo, as duas câmeras que estão me filmando agora, o iPhone que está na minha mão tudo isso é resultado da execução de potência de alguém não necessariamente da pessoa que inventou o iPhone, mas das pessoas ao longo do tempo que foram colocando sua potência para descobrir aos poucos essa tecnologia e outra pessoa veio e aprimorou, e outra veio e aprimorou e cada vez nós temos mais facilidades hoje em dia o que também por um lado é bom e pelo outro também não é tão bom assim então claro, tudo é paradoxal, tudo vai sempre ter esses dois lados e aí e aí e aí